O colchão Américas é perfeito para quem busca firmeza, qualidade e beleza. Ele possui 33 centímetros de altura e é composto pelo molejo contínuo Max Pringerval, um bloco único de molas entrelaçadas submetidas a um processo de alívio de tensão. É a tecnologia europeia que garante a sustentação necessária para uma boa noite de sono. Ele é composto pela espuma D20, D28 e a Ecoespuma Herbal, uma espuma sustentável de alta densidade, garantindo uma sustentação mais uniforme e com menos chance de deformação, aumentando a vida útil do seu colchão herbal. Seu tampo conta com um sistema de bordado quadro a quadro e seu revestimento em tecido malha, caracterizado pelo seu toque macio, produzindo uma sensação maior de liberdade de movimentos, além, é claro, do ótimo acabamento e sofisticação. Ele possui o suporte de peso individual de até 140 kg, considerado um colchão firme. É a qualidade herbal dentro da sua casa.